A graça e a paz do Senhor, meus amigos, meus irmãos. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de gratidão. Hoje é um dia muito especial para mim, no qual eu comemoro mais um ano de vida, no qual Deus me privilegiou em poder comemorar mais um ano de vida com saúde, com a minha família. E eu estou muito grata ao Senhor por isso. Estou grata ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida. E eu queria deixar para vocês uma palavra que encontra-se no livro de Salmos 116, 12, que diz assim, O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me concedido? O que você tem dado ao Senhor por tudo que Ele tem feito por você? Reflita sobre isso. Pense o que você tem compartilhado com o Senhor, porque tanto o Senhor tem feito por você e pela sua família, assim como tem feito na minha, ainda que eu viva momentos de dificuldades, momentos que de repente não sejam como eu quero. Muitas das vezes as circunstâncias da sua vida não estão como você quer, mas em todos os momentos Deus está contigo. Em todos os momentos Deus não te abandona, seja nas dificuldades, nas alegrias, seja nas coisas grandes, nas coisas pequenas. Deus tem agido na sua vida, então responda essa pergunta, o que você tem feito para o Senhor, por tudo que Ele tem feito por você? Fica com essa palavra, receba do Senhor, se encha do poder de Jesus Cristo. Tenho te abençoado, em nome de Jesus. Tchau, tchau, tchau.